Fala pessoal ligado no Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base, e hoje a gente vai falar sobre uma semana decisiva, mais uma nessa reta final de temporada em 2020, mas o Galinho vem disputando as fases finais das principais competições, tanto da categoria sub-17 quanto da categoria sub-20, competições válidas ainda pelo último ano, mas que estão sendo estendidas nesse início de calendário agora de 2021, e o Galinho teve empates diferentes, é verdade, nas competições dessa semana. Bom, primeiro a gente vai começar falando sobre o sub-20, porque tem o Campeonato Brasileiro da categoria, que o Galinho empatou por 1 a 1 com o Corinthians essa última quinta-feira lá em São Paulo, pelo jogo de ida das semifinais, lembrando que o Galinho foi o primeiro colocado geral da primeira fase, passou nas quartas de final pelo Palmeiras, jogo apertado, vitória por 1 a 0 no jogo de volta, depois de um empate por 0 a 0 na ida, e agora um novo confronto contra o time paulista, o Corinthians, o Galinho ficou no 1 a 1 com o empate arrancado no finalzinho, é verdade, né? Bom, o Galinho saiu atrás do placar, o Corinthians abriu o marcador logo aos 10 minutos, foi uma bobeada da defesa, uma jogada pela direita, cruzamento rasteiro na área, o Cauê chutou primeiro, o goleiro já deu rebote, ele teve tempo de pegar e a sobra ainda finalizar, né? Então foi uma bobeada da defesa, que ainda passou por maus bocados, é verdade, no primeiro tempo, porque o Galinho teve dificuldades, principalmente para criar jogadas de perigo, o Corinthians foi mais perigoso, levando, fazendo jogadas pelo lado, principalmente, a equipe paulista joga um esquema com 3 adeiros, então tem os Alas atacando bastante, Galinho também errou algumas saídas de bola, teve alguns probleminhas ali, mas o Jean fez boas defesas, o goleiro já, inclusive, teve um choque feio ali com o atacante correntiano ainda no primeiro tempo, o jogo ficou parado um bom tempo para ele se recuperar, o seu lugaramento, inclusive, na etapa final ele foi substituído pelo Júnior, mas, enquanto esteve em campo, o Júnior defendeu bem a camisa atleticana, teve boas defesas, o goleiro também que no jogo de volta das quartas de final contra o Palmeiras já havia brilhado no final, salvando o Atlético, e agora também garantiu ali só um a zero para o Corinthians no primeiro tempo. Júnior até no final, o Galinho melhorou, o Marcos Valadares não entrou em campo, ele armou o time, entrou em campo, com um esquema um pouco diferente, né? Porque ao invés de usar um esquema mais ofensivo, ele colocou o time ali com 3 jogadores no meio, reforçando mais, então tinha Gabriel Santos, tinha o Iago, tinha o Wesley, depois ele soltou mais equipe e entrou o Luiz Felipe, que foi fundamental nessa partida, porque é um jogador que vinha treinando com a equipe de transição, ele entrou bem, jogando pelo lado, levou o perigo a finalização, depois no finalzinho já cobou uma falta, que o Iago Ribeiro quase marcou o gol também, então é um jogador interessante a ser observado aí, jogador que não vinha atuando com a equipe sub-20, pois vinha treinando com o time do Jorge Sampaoli, mas sem dúvidas a principal arma atleticana foi o Guilherme Santos, artilheiro do campeonato, fez o gol decisivo de classificação nas quartas de final, e sem dúvida nenhuma é o craque da competição até o momento, não só do Atlético, mas de todos os times, ele teve duas finalizações perigosas, jogadas que ele fez individualmente, outra que a bola estava olhada para trás, ele de fora da área jogou a bola perigosa, no primeiro tempo a principal chance do Galo já havia sido com ele, com almança de falta, ou seja, ele é o líder técnico da equipe, é um jogador de muito destaque, mas não foi ele que marcou o gol, o Galinho conseguiu chegar ao empate aos 41 segundos, enquanto o Corinthians já havia se desconcentrado da partida, havia dado uma bobeada ali na defesa, uma bola disputada no alto, o Wesley pegou a sobra, custou no cantinho dele entrada da área, outro jogador de muito destaque dessa equipe, na minha opinião, ao lado do Giovanni, o segundo melhor jogador do time sub-20 atleticano, o jogador também já teve espaço na equipe profissional durante o surto de Covid, o Wesley empatou o jogo, o Galinho quase virou no final, como eu falei, em uma cabeçada do zagueiro Iago Ribeiro, mas o empate não foi resultado ruim não, o Galinho disputou a liderança do campeonato na primeira fase, concorrentes, ou seja, são duas equipes que vêm brigando ponta a ponta durante um ano, agora as equipes voltam a se enfrentar. Nesse domingo, na segunda-feira, às três da tarde, em Belo Horizonte, jogo contra a transmissão do Sport TV, para quem quiser ficar ligado em outra linha da televisão, pode acompanhar o Galinho fazendo um jogo decisivo, que, caso vença, avançará a final, um novo empate leva a decisão para os primos. Lembrando que a outra semifinal está sendo disputada por Flamengo e Atlético Paranaense, as equipes também empataram o jogo de lida no Rio de Janeiro por 2 a 2. Já falando um pouquinho sobre equipes sub-17, porque o Galinho também entrou em campo nessa semana, empatou também por 2 a 2, nessa vez com o Fluminense, jogo de lida das quartas de final da Copa do Brasil. Galinho que enfrentou o atual campeão brasileiro, o melhor time sem dúvida nenhuma da categoria, com jogadores de muito destaque aí, mas mostrou bastante competitividade. Vamos lembrar que o Galinho foi eliminado na primeira fase do campeonato brasileiro da categoria, e é uma equipe que vem com muitos desfocos, porque os principais jogadores da categoria estão treinando uma equipe de extensão, a gente pode citar aqui o Hamilton, no lateral direito, o Caio Ribas, o volante, o Meia Rintinho, o Bravo Sabinho, que já está com a equipe profissional, o Ian, que é imundo, o Marco Túlio, inclusive, ele voltou para esse jogo, voltou a atuar, fez praticamente a estreia, nessa retomada da temporada, com o time de sub-17, jogou com a camisa 9, mas é um jogador que vinha treinando também com o time de transição, e o Galinho até saiu na frente, marcou com o Luiz Guilherme, um bom jogador desse time de sub-17, abriu para o Lacan um chute no cantinho, depois de uma jogada ali entre Alexandre, e Manuel Pereira, a bola só foi contra a Cantina Ticano, que bateu no cantinho. Mas a verdade é que o Galinho sofreu bastante pressão no primeiro tempo, o Fluminense foi melhor, o goleiro Gabriel Atila, que para mim, um dos principais jogadores dessa equipe, fez boas defesas, salvou o Atlético de um estado pior, no segundo tempo, não deu para segurar, o Fluminense virou a partida, no gol de pênalti do Matheus Martins, depois o Fluminense virou no golaço do João Neto, chute de fora da área, surpreendeu todo mundo ali da Atlético, mas no final, o Fluminense ainda teve uma chance de aumentar o placar, o Gabriel Atila foi bem mais uma vez, e no finalzinho, já aos 48 do segundo tempo, um bom passe do João Lucas nas costas da defesa, e o Victor Gabriel, que é um reforço da equipe para esse ano, que havia entrado no segundo tempo, já entrou em profundidade, infiltrou, bateu na saída do goleiro, um empate muito importante, porque agora a vitória do jogo de volta, garante o Galinho na semifinal da competição, e o novo empate leva a decisão para os pênaltis, assim como na categoria sub-20. O jogo decisivo vai ser disputado nesse domingo, às 6h15 no Rio de Janeiro, lá contra o Fluminense, então, lembrando que a competição ainda vai para a fase de semifinais, Galinho passou já pela primeira fase, passou pelas oitavas, chega agora numa fase decisiva, na Copa do Brasil sub-20, por exemplo, Galinho avançou até a semifinal, passou pelas quartas, mas caiu para o campeão Vasco, inclusive, nas semifinais. Bom, só para dar um panorama rápido, sobre as categorias de base aqui do Galo, lembrando que depois desse ano de 2020, complicado, que tivemos essa pausa, o Galinho chegou até as oitavas de final da Copa de São Paulo, depois ficou um bom tempo sem jogos, mudou o Campeonato Brasileiro sub-20, Copa do Brasil sub-20, Brasileirão e Copa do Brasil sub-17, e a base do Galo, que deve passar por mudanças, como o pessoal vem acompanhando as notícias. No momento da gravação desse vídeo, ainda não havia uma notícia derradeira, uma notícia definitiva, sobre quem será o comandante das categorias de base do Galo. A gente sabe através de algumas notícias da imprensa, que o Júnior Chávez pode deixar a base do Galo, já que ele foi indicado na última gestão, a gestão ainda foi indicado do Rui Costa, mas na gestão dos sete câmaras, o Sérgio Coelho quer mudar um pouquinho sobre o trabalho das categorias de base do Galo, pensa em captar jogadores mais jovens, para buscar um crack, quem sabe um jogador ainda fora de série, enquanto o Júnior Chávez trabalha mais com a exploração do mercado, já nas categorias superiores, principalmente na sub-20. Galo, o Atlético contrata muitos jogadores para a equipe sub-20, ao invés de contratar, por exemplo, ou buscar a captação de atletas com 12, 13, 14 anos. Bom, são modelos de gestão diferentes. O Sérgio Coelho entende que, como o Atlético hoje não vai aproveitar tanto a base da equipe profissional, em termos de quantidade de jogadores, seria interessante buscar atletas mais jovens, para que o Atlético consiga formar um fora de série, um jogador de alto nível para ser utilizado ou para ser vendido. E quando você contrata jogadores já na categoria sub-20, dificilmente você vai achar um atleta muito diferenciado. Você vai achar atletas bons que podem servir em termos de quantidade, mas nem sempre em qualidade. E isso serve muito mais, por exemplo, para um time que precisa de atletas de forma mais imediata, no time profissional e que não é o caso do Galo hoje, que vem com bastante investimento e com técnico que não usa tanto a base como outros, como principalmente outras equipes que vêm fazendo isso, como Santos, Palmeiras, São Paulo, enfim. São modelos de gestão diferentes, como eu falei, e te aguarda as possibilidades para a gestão da base do Galo. Existe o nome aí de Erasmo Daniani, que é sem dúvidas nenhuma. Um dos principais nomes da categoria de base do Brasil hoje, que coordenou as seleções de base no Brasil, trabalho internacional, um profissional muito gabaritado, o que não tira também o bom trabalho que o Julio Chávez vem fazendo, como eu falei. São apenas modos diferentes de se ver, e aí a diretoria da Atlético vai avaliar o que é melhor, né? Foi passando algumas notícias rápidas. O Rocian, um dos meias da categoria sub-20, da equipe sub-20, sofreu lesão grave, operou o joelho pela segunda vez, ele já vem perdido quase todo ano de 2020, vai ficar fora aí por um bom tempo em 2021, um jogador também que deve ser avaliado sobre sua continuidade. Outros atletas também, é assim que observar no final dessas competições, a gente vai falar inclusive nos próximos vídeos, jogadores que vêm vencer, vencem a idade da categoria sub-20, e aí o atleta vai ter que definir o futuro, se vão ficar, se vão ser emprestados. Outros jogadores que estão retornando de empréstimo, jogadores utilizados na base, jogadores formados na base do Atlético, que venceram a idade também de sub-20, foram emprestados por outras equipes dessa temporada. vão ser utilizados? Vão jogar o Campeonato Mineiro? Enfim, são muitas coisas que a gente vai falar nos próximos vídeos, ao final das competições, sobre o aproveitamento de atletas, sobre gestão da base, e claro, te volto aqui na próxima semana com mais novidades, sobre as partidas do Galo, sub-20, sub-17, sobre a gestão, como eu falei, sobre contratações, sobre o aproveitamento de atletas, não deixe de acompanhar nossos vídeos aqui no canal, não deixe de acessar nosso site, www.arquibancadodogalo.com, não deixe de acompanhar todas as nossas redes sociais, que nós estamos no arroba arqdogalo, e claro, pessoal, bola do garque bancado! Tchau, tchau!